O que você está vendo agora? Ah, é a arte. Não vou voltar, não. Não estou esperando você. Não vou voltar. Não, não. Já está lá. Salve, salve, queridos amigos do canal Vox. Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui na Electra Motors para gravar um pouco sobre esses dois caras aqui. Eles são o quê? Eles são de ciclos? Eles são cegues? Eles são um transporte alternativo elétrico e por isso que eu vim aqui para falar um pouquinho deles. Bom, o nome oficial que é dado para cada um deles é Mini Pro. E esse daqui é o Mini Pro versão adulta, esse daqui é o Mini Pro versão infantil. Por que eu digo isso? Porque já de cara eu queria diferenciar um do outro dizendo, esse cara aqui ele tem 800 watts de potência de motor e esse daqui tem 500. E sendo assim, esse daqui ele tem capacidade de carga de aproximadamente 100 quilos e esse daqui aproximadamente 80. Bom, para começar eu queria dizer que eles têm ali o lance de dirigibilidade muito, muito semelhante. Como eles funcionam basicamente? Você tem aqui os pedais em que você apoiando eles e flexionando para frente, você tem a aceleração para frente. Virando eles para trás você tem a frenagem ou até mesmo a aceleração para trás. E essa barra aqui do meio é quem dá a direção do veículo. Então assim, você coloca ela para a esquerda, ele roda para a esquerda. Você coloca para a direita, ele roda o veículo para a direita. Isso quando você está andando faz com que você seja capaz de fazer curva ou até você parado no lugar você consegue rodar. Bom, e continuando um pouco então sobre as diferenças. Esse cara aqui, que é o versão adulta, ele tem a velocidade máxima dele de 20 km por hora com autonomia de até 25 km por de distância. Já esse, que é a versão infantil, ele atinge até 16 km por hora e com autonomia de 18 km de distância. Bom, e com relação às rodas, esses dois aqui se diferenciam da seguinte forma. O versão adulta, ele usa pneu rígido, ou seja, ele não usa câmera, ele não usa ar. É um pneu de borracha sólida, o que dá mais resistência na pilotagem, inclusive por levar mais carga. O versão infantil, ele já é um pneu tubeless, quer dizer o quê? Basicamente que você não precisa de câmera, mas é um pneu que leva ar. Uma coisa que os dois têm em comum é que eles são resistentes à água. Isso quer dizer que você pode aí passar por uma situação de terreno úmido, ou até pegar uma leve garoa, mas vamos e venhamos. Ninguém quer tomar chuva com um veículo desse. Bom, com relação ao peso, eles são muito parecidos. Esse daqui pesa 13 kg, esse daqui pesa 12,5 kg. Mas eles têm uma diferença, que eu vou começar agora a praticar um pouquinho mais as diferenças deles, que é o seguinte, esse cara aqui, que é o versão infantil, ele não tem iluminação frontal. Ele tem apenas aqui a iluminação traseira, que indica quando você está indo para frente, ele fica azul. Quando você está freando, ele pisca vermelho. E ele também indica quando você está virando para os lados, tá? Já esse daqui, ele tem a iluminação dianteira, que ela funciona como? Ele tem um farol com sensor de luminosidade. Então, você não consegue acender o farol durante o dia, porque ele sente a luz do dia e não acende o farol. No entanto, quando vai caindo a luz, isso já fica na programação dele, e ele percebe isso e acende o farol, iluminando só quando for preciso. Uma outra coisa que eles têm de diferença é que os dois podem ser conectados ao aplicativo. No entanto, só o versão adulta, ele tem ali como você controlar ele e usar, vamos dizer assim, ele como se fosse um carrinho de controle remoto, ou até fazer com que ele se mova sozinho, chegue até você. Vários recursos que você tem via aplicativo, para que você consiga mover o versão adulta sozinho. Mas, tanto um quanto o outro, pelo aplicativo, você consegue ali limitar coisas do tipo velocidade máxima e outros parâmetros também. Bom, mais uma diferença que eles têm é a seguinte. Esse aqui, que é o versão adulta, esse mastro central, essa barra aqui, ela é ajustável. Então, você consegue aqui abrir e soltar essa rodana, e ajustar aqui a altura conforme a altura da pessoa que vai pilotar, ou até a forma que ela prefere ali, pelo conforto, ajustando o tamanho e a altura das pernas. Ainda diferenciando o mastro de controle desses dois caras aqui, a gente tem a possibilidade desse, versão adulta, você soltar o mastro dele aqui, que é esse mastrinho que você faz o controle com as pernas, e colocar aquele mastro mais comprido, que é como tem nos cegos mais tradicionais, onde você apoia as mãos e consegue ir com a própria mão, dirigindo o veículo para um lado e para o outro. Isso também é legal, porque você tirando o mastro, o Mini Pro fica muito mais compacto, e mais fácil de você conseguir guardar aí, em ambientes menores. Tanto um quanto o outro, tem medidor de bateria aqui na área externa, sendo esse aqui um medidor mais com cara de bateriazinha mesmo, e o versão infantil são bolinhas que indicam o nível de bateria. Bom, e para finalizar, eu queria dizer que, cara, isso daqui é muito divertido. De verdade mesmo, assim, falando de veículo, de transporte, talvez não seja uma opção para você fazer grandes jornadas, ou para lugares que tenham terreno muito irregular. De fato, um brinquedo muito divertido, e até pode ser uma opção legal para um passeio, num parque, ou até para você usar dentro de um condomínio, ou coisa do tipo. Eu acho que para sair na rua, mesmo versão adulta, talvez não seja a coisa mais aconselhável, mas também te digo que ele é bom para enfrentar bastante situação, e se essa for a sua opção, e o range dele atingir, seja feliz. E para terminar, eu queria agradecer, agradecer aí vocês mais uma vez pela audiência, por estarem aqui sempre comigo no canal Rufs, por mandarem seus comentários, por mandarem as curtidas, e por divulgarem esse conteúdo para todas as pessoas que possam se interessar. De verdade, obrigado de coração, um grande abraço, e até mais!